Música Boa beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sempre bem vindos galera Ao nosso Heart Story num sabadão né, vídeo aleatório, massa pra caramba galera Mas é o seguinte, galera, hoje vamos continuar o modo aventura Quinta-feira abriu a quarta ala do Heart Story, certo? Que é a ala, vamos entrar até aqui, vamos embora logo, vamos deixar de rola Mas eu tô devendo pra vocês galera, o desafio de classe da área 3, tá? Mas tá aqui ó, modo normal, a área 4 está aqui galera, entendeu? Ah, o que que é isso aqui? Comprado, ah não abriu ainda não galera, ah deve abrir ainda hoje Entendeu? Porque hoje eu tô gravando, senão é quinta-feira, então deve abrir de tarde, ok? Bom galera, mas amanhã a terceira ala estará aqui no canal Eu vou fazer no modo normal pra vocês e também nosso, finalizando nosso unboxing, entendeu? Finalizando nosso unboxing, como vocês podem ver aqui ó Ó, já não tem packzinho nenhum, então já gravei e velho, o vídeo tá prometendo, tá? Então assista amanhã E se você gosta de Heart Story galera, quer ver mais Heart Story durante a semana Cara, apoia, tá? É muito importante o seu apoio, o like, o favorito e o seu comentário Compartilhar com seus amigos que gostam, entendeu? De Heart Story e tudo mais E uma coisa muito bacana também galera, que é o seguinte, eu tenho o nosso grupo de Heart Story Eu tô vendo que todo dia tem nove jogadores de Heart Story aí na comunidade Então vocês são muito bem-vindos e também muito bem-vindos ao nosso grupo da família Lofts Que é a família aqui do canal Tá na descrição o link, manda seu invadio que a gente aceita lá no grupo do Facebook Se você for novato, né? Muita gente vai te ajudar lá E também se você for veterano, muita gente, você vai na verdade poder ajudar muita gente, ok? Bom galera, chega de enrola, amanhã tem mais Heart Story, mas agora é a treta Vamos continuar aqui então, temos dois decks, né? Um deck do Sacerdote e o outro do Druida, certo? E a gente vai lutar aqui contra o General Darksat E o outro que é o Mão Negra, lá será o Mão Negra Vamos lá, lembrando que esses decks são os decks que a Blizzard escolhe, entendeu? Eles decidem e a gente tem que ganhar com eles Então let it go do despete, vamos lá Ixi, mano, esse aqui é o deckzinho, um de mana pra cá toda hora, o poder heroico dele Bom galera, eu vou continuar Ai, não, o Draco, eu podia ter tirado o Draco, né? Mas tudo bem, já foi Vamos lá galera, provavelmente sou eu o primeiro, né? Isso garoto, então já começamos ruxando aqui Cala a boca, mano Vai queimar você Ai, safado Não precisava fazer isso? Vai, então beleza galera, vamos lá Sempre que comprar um card, coloque outra cópia na sua mão Ah, interessante, hein? Oito de mana Oito de vida, então Pode se ver Acabou Cara, deu tanta lendária louca, né? Não, cara Vai bater em quem? Bateu em mim! Safado! Beleza, beleza Ó, tem duas aqui, ó Último suspiro, invoca uma cara lendária aleatória Ah, aí sim, cara Legal, legal Vamos lá A gente poderia, como um, comprar uma carta melhor aqui agora Pra ser duas, né? Hum, safado Cara, eu tenho briga, velho Ah, beleza Beleza, beleza Isso aqui é o importante Uhul Só no roqueiro, mano Vamos embora Safadão Ó O que que vem pra nossa mão? Invoca um lá Boa Ué, então é o outro lá Se a gente invocar o outro, né? Vai ser aquele safadão lá Vai Manda ver Aí, ó Acabou de morrer e voltou Show de bola Bora Isso aí, só no roqueirão Guys, a animação desse chefe de Crown Elite é muito bora Ah, cara Já tá ganha essa treta Agora, lembrando que ele tem muita vida, né? Muita O, o, o O herói inimigo Ah Bom, galera Cara, se eu usar esse aqui de novo Eu vou invocar outro dessa, tá? Ó lá Ó que lindo Olha que lindo Fechou, mano Bora Deixa ele, deixa ele bater aí E aí a gente vai rushando nele E na próxima Quando a gente desce aí de novo Ó, outra lendária Nossa, o Dr. Kabum Isso, show Ó o outro Dr. Kabum Que da hora Bom, o Dr. Kabum ia ser legal, né? Porque a gente descer ele lá Ele vai pegar os robozinhos e tudo mais Acho que eu vou descer o Dr. Kabum agora, galera Vamos lá Voltar esse campo aqui Apesar que a gente ganhou, né? Eu só tô brincando com ele aqui Só que ele já dá 10 E o Dr. Kabum vai 7 Acabou Ridículo Aí a gente fica tão impressionado com a nossa mão, né? Aí eu até esqueci de olhar os ataques Ai que ridículo, mano Ó, as cartinhas que a gente ganhou Ah, dragão bonitinho Dragonete crepúsculo Ele de guerra Se você tiver um dragão na mão Receba mais dois pontos de Life Life Ah, bonitinho, né, galera? Legal Vamos lá Bom, foi fácil, fácil, né? Agora eu vou ver o Druida Porque o Laceral é jamais roubado O Laceral é bem chato É bem louco Então vai lá, Malfurion Não me decepciona, não Vambora Malfurion Contra Laceral Mão Negra Nós somos A verdadeira horda Tenho que proteger a natureza Ih, vamos nessa, galera Olha só Já temos uma gosminha coante Já temos um Argus, né? Já temos O deck tá bom pra ruxar Pelo menos essa primeira mão Entendeu? Vamos continuar com ela Apesar que eu Eu precisava de um monstro Três Mas essa carta aqui É boa pra garantir jogo Vamos manter Eu acredito que vai vir Uma Nos próximos dois turnos Virar uma carta de mana Dois, três Eu acredito que sim Vamos lá Pronto, já veio Cala a boca Fica quieto Você tá rindo, mano? Obrigado Alguém abriu uma lendária aqui, hein? O cara tá rindo, filho O cara é palhaço Vamos lá, galera Cara, eu vou deixar O gosminha Vou tentar jogar o gosminha Com o defensor de Argus Eita, nós Ok Vamos lá, vamos lá Opa, caçadora, mano Show Vamos ruxar, galera? Vamos ruxar, vai É, vou tomar só três Vou atacar direto Vai Aí no próximo turno A gente Detona Ah, tem um provocar agora Ah, droga Vamos lá Vamos lá Ok Vamos deixar as cartinhas boas pra nossa mão aqui Opa Aí sim, galera Já conseguimos fazer um combinho aqui Receba mais dois somente nesse turno Já dá seis Entendeu? Então demorou Vamos lá Vou colocar aqui É, vou colocar aqui mesmo Vou colocar aqui mesmo Entendeu? Show Agora a gente É, já bate aqui E aqui dá na mesma, né? Eu vou bater aqui E aqui eu bato direto Show Aguasmin agora Provocar e bufada Massa demais Lembrando que a árvore aqui, ó Ela costuma menos pra cada alacar e o morto naquele turno, hein? Ah, se você conseguir, né, garotão? Ok, já foi Já foi Já foi Massa Show Oh Mano Mano Olha isso Que lindeza Ah Ah, galera Vai bater aqui Vai bater aqui Essa menininha aqui me preocupa, né? Se tiver um dragão na mão Receba mais dois e tal Ah E se eu conseguir matar dois dos meus Inimigos Inimigos, não Dois dos meus Lacaios Essa carta aqui vai custar Ah Oito Sete Mesmo assim eu não consigo utilizar Então valeu, falou Vou utilizar o poder heróico aqui mesmo Não tem problema Vamos Vamos Causa dano aqui E puxar Porco Seu porco Vamos lá Ah não, véi Provocar, cara Joga qualquer outra coisa Mas menos provocar agora A gente precisava disso aqui Galera Eu vou tentar ruxar Vou colocar o de 5 E no próximo turno, mano Vai ter treta, véi Vem, vambora Vambora Vambora, vambora Tá Ah, matou o dele Daí que saco Beleza Galera GG Olha só Olha só, galera Se liga, se liga Ó, 2 2 Valeu Valeu Valeu, amor Olha só Vagaroso Vulcânio Provocar Aquele que custa Um a menos Para cada Lacaio morto Naquele turno Beleza A cartinha nova Para a gente Valeu Então tá aqui, galera Desafio de classe Concluído, certo E amanhã Como eu falei para vocês A gente vai no modo normal Tá E amanhã vai ter o vídeo No caso E aí só vocês Assistirem o Covil Asa Negra Galera Valeu Galera Muito obrigado Muito obrigado pelo apoio de vocês Amanhã Além do vídeo Da aula que eu falei para vocês Amanhã nós temos o final Dos 10 packs Tá E galera Eu só vou dizer o seguinte Está super ostentado Valeu Muito obrigado Galera De verdade mesmo Vocês são Foda Bagaralho Um grande abraço para vocês Até amanhã com o My Heart Story Durante o dia inteiro Tivemos vários vídeos E também Quem sabe aí A gente não vai ter outros vídeos aí GTA, Minecraft, Mortal Kombat E tudo mais Valeu Galera Forte abraço Fica na paz Fale de ver com seus amigos Porque I love Batman E vocês são Batmirins Robin Asa Noturna Batgirl Não sei E faz de nós Porque We are League of Shadows Valeu galera Forte abraço E Fui Herói